Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre o 379D e hoje nós vamos fazer uma aplicação, embora os vídeos sejam voltados para aplicações em eletrônica de potência hoje iremos fazer uma aplicação que não é diretamente na eletrônica de potência mas é muito aplicado e alguns de seus componentes também são utilizados em eletrônica de potência nós vamos utilizar o 379 para fazer o processamento de sinal neste caso será um sinal de áudio o que eu quero desenvolver hoje? nós vamos fazer um controle de sinal de áudio onde iremos poder fazer alterações na faixa de um arquivo de áudio, de alguma música geralmente você acha isso em aplicações de áudio, que é o controle de tonalidade que é de grave, médio e agudo e nós queremos embarcar essa função no nosso DSP então a montagem que nós vamos fazer hoje basicamente é, teremos a nossa fonte de áudio no qual vai estar gerando um sinal aqui analógico, muito pequeno este sinal nós vamos dar um ganho através desses dois resistores mais um offset este sinal vai ter que estar condicionado ele vai ter que sair dessa fonte para estar nessa situação de 0 a 3 volts com um offset de 1,5 onde nós iremos injetá-lo no nosso DSP e aqui entrará toda a nossa parte de código para fazer o processamento do áudio então eu utilizei essa topologia aqui um circuito muito simples para fazer o condicionamento eu estou utilizando esse CI que é o OPA 2350 é ideal você utilizar um amplificador operacional Ray-to-Ray porque alimentando ele em 3,3 volts garantimos que na saída não vai passar de 3,3 isso evita você utilizar amplificadores com uma faixa de alimentação maior e simétrica o que leva a necessidade de utilizar de circuito ceifadores de tensão para proteger o seu DSP então sempre que possível utilize um amplificador Ray-to-Ray sendo que a máxima alimentação a máxima tensão de saída do DSP o que elimina componentes adicionais ao circuito passando do nosso DSP iremos pegar o sinal já processado e iremos injetar no DAC porque escrevi True Digital Analogical Converter nós não utilizaremos o PWM nós não vamos utilizar no 379 ele tem 3 saídas analógicas no DSP tem estas saídas que ele fala que é DAC mas na verdade são saídas PWM com filtro RC então nós não iremos utilizar queremos utilizar um DAC verdadeiro que é este que está aqui com isso nós conseguiremos reconstruir o nosso sinal para jogar no amplificador classe A aqui está faltando só um detalhe que eu vou inserir agora quando nós utilizamos o DAC do SP o sinal vai sair processado de 0 a 3,3 volts então ele vai estar nesta faixa este capacitor é para remover o offset e aí nós temos o sinal novamente sem a componente CC para ser amplificado é aplicação simples de áudio então não tem muito o que fazer então é essa aplicação que iremos fazer hoje vou explicar aqui o amplificador que eu vou utilizar não vamos entrar no mérito de qual amplificador que é melhor mas eu escolhi o amplificador classe A para o nosso amplificador classe A eu fiz uma releitura de uma topologia proposta por Linsley Hood em 69 uma aplicação simples que é basicamente essa topologia aqui que ele utilizou não tem muito o porquê eu escolhi é mais por uma questão de simplicidade então o nosso amplificador classe A que eu vou utilizar para injetar no alto-falante o sinal é essa topologia aqui que eu vou deixar aí para vocês pesquisarem quem quiser desenvolver depois essa topologia original eu fiz algumas modificações para esses valores que eu tenho aqui no qual estou utilizando transistores aqui 2S C5200 não é uma topologia push-pull um dos transistores vai funcionar como fonte de corrente para equivaler ao resistor do classe A não vou entrar em detalhes no circuito que não é o nosso foco alterei alguns resistores para dar o ganho que eu quero fazendo uma simulação para verificarmos a resposta em frequência e olha que interessante essa topologia de amplificador ela tem uma curva bem flat dentro da faixa de áudio que nós queremos então o ganho aqui está dando 40 dB e vamos ver qual é a frequência de corte inferior 40.5 dB então vamos lá procurar o nosso 37.5 então está aqui em 17 Hz que está a nossa frequência de corte inferior bem abaixo da nossa frequência mínima de áudio que aqui eu acredito que na maioria das músicas nós vamos estar mais ou menos aqui na casa dos 30 Hz por aí então é praticamente nossa faixa vai variar daqui até basicamente aqui nos 10 kHz por aí então praticamente é uma curva é uma reta né então vai ter vai ser um bom dispositivo para reproduzir o nosso áudio aqui temos um gráfico referenciado da bibliografia do Douglas Self Audio Powered Amplified Design no qual foi feita uma análise em diversos estilos musicais e na maioria deles foi observado que nos diferentes estilos de música o espectro de frequência dessas músicas a maioria se encontra dentro dessa faixa aqui entre os 63 até uns 2 kHz então basicamente esse que é o espectro de frequência nos diferentes gêneros musicais é claro que tem exceções aqui é uma média é baseada nessa consulta recomendo uma leitura mais aprofundada desse livro para quem quiser saber mais um pouco aqui de amplificadores e também vou deixar aqui o título quem quiser pesquisar sobre esse projeto aqui bom a nossa implementação digital então nada mais é do que implementarmos filtros digitais passa faixa no qual eu vou dividir aqui em 10 faixas então as 10 faixas que eu vou estar considerando para serem processadas são essas aqui mostradas cada filtro desse digital nós vamos ter podemos controlar dois parâmetros aqui são os nossos filtros nós temos a amplitude que nós na frequência a gente seleciona a frequência a amplitude o ganho aqui todos vão ter ganho unitário nesse ponto aqui ele vai ter zero db então é ganho unitário e outro parâmetro é o fator de qualidade que é esse aqui que ele nada mais é como que a frequência da faixa ela influencia as frequências vizinhas então seria algo mais ou menos isso aqui você o que está relacionado com essa banda de passagem o tanto que ela vai influenciar aqui nas frequências adjacentes então para implementar esses filtros eu utilizei aqui essa frequência esse script do MATLAB que eu também vou deixar aí que é a implementação do filtro digital aqui tem um descritivo que eu peguei na internet de algumas faixas de frequência o que mais ou menos está em cada faixa de frequência aqui é onde eu tenho as minhas dez bandas então nesse primeiro número que está aqui primeiro como que é essa função de transferência bom a função de transferência domínio Laplace que eu estou utilizando do filtro então nada mais é do que essa aqui no qual nós temos no numerador aqui a parte da eu vou chamar da frequência de banda que vai ser a abertura espectral aqui do filtro e a nossa frequência de corte que vai ser frequência de corte não a frequência central que vai estar então quanto maior quanto maior for essa frequência de banda mais aberto vai ser a nossa resposta em frequência se tivermos uma frequência de banda muito pequena mais estreito vai ser a nossa passagem aqui na frequência de corte então eu vou selecionar isso aqui para as 10 faixas de banda que são 32, 64 até o 16 kHz e algumas faixas eu variei essa frequência essa banda em 1 Hz 2 4 16 isso não tem regra isso vai do seu conhecimento sobre sinais e áudio e um pouco também de gosto é claro que isso vai influenciar muito na sua resposta em frequência do seu tipo de áudio mas aqui eu arbitrei então vou rodar esse script e vamos ver a resposta em frequência no diagrama de bold olha que interessante então temos aqui as nossas frequências as nossas bandas eu vou aqui dar um um zoom e vamos pegar essa última aqui então está lá em 16 kHz se a gente observar o formato que ela está aqui bem digamos assim pontiaguda eu vou aumentar essas bandas laterais aqui então vamos ver como é que ficaria só a última faixa então vou aumentar aqui para 1024 aqui eu também vou pôr 1024 só para efeito de comparação eu vou dar um print eu vou voltar aqui e vamos vamos rodar novamente o script e ver como que fica olha como que ela já ficou mais aberta vou fazer aqui também na outra só para a gente ver o efeito que interessante olha aqui a nossa primeira o tanto que ela ficou aberta então está aí o fator de qualidade no filtro que você pode estar ajustando conforme a sua necessidade lembrando que não tem muito segredo né então está aqui o efeito dele bem então são essas são essas funções de transferência que eu vou implementar no meu DSP e o que que eu faço é isso aqui pode não vou utilizar eu faço a discretização nessa parte onde eu vou discretizar na frequência de amostragem 48 1.200 rest no método testing aqui eu só coloquei uma então eu discretizo todas as 10 bandas quando eu rodar isto olha que interessante a minha saída já vai me dar os coeficientes para eu implementar no DSP então é isso que eu só vou copiar e colar no nosso código do DSP então vou abrir aqui o DSP e ver como que ficou aqui está marcando o CLAR mas o CLAR ele não está sendo utilizado eu não utilizo apenas a interrupção do TIME e do ADC para cada faixa de frequência para cada uma dessas faixas eu vou colocar um ganho que eu vou arbitrar e vou mudar durante quando eu estiver ouvindo a música então são esses os ganhos de cada faixa e aqui eu coloquei o ganho global que é o master o volume master aqui eu estou utilizando essa função que eu desenvolvi aqui é um script para implementar a função de transferência discretizada e aqui eu inicializo ela com os valores default isso aqui eu não estou utilizando vou tirar inicializo os periféricos igual a gente já vem demonstrando é habilito a configura a interrupção do TIME e do ADC configuração do TIME e do ADC o TIME é simplesmente para fazer um blink LED GPIO vou configurar vou utilizar o LED como GPIO vou utilizar o pino 1A como PWM porque eu sempre gosto de utilizar o trigger do ADC eu sempre utilizo pelo PWM porque dessa forma eu consigo debugar com osciloscópio a frequência eu consigo comparar o exato momento que está sendo feita as amostragens então eu sempre utilizo o ADC com o PWM então esse pino aqui eu configurei o PWM apenas para fazer o debug e o pino GPIO 01 eu utilizo ele como o GPIO de saída para que toda vez que ele entrar no na interrupção do ADC o GP ele vai para high e aí quando ele termina ele vai para low com isso eu consigo medir o tempo de processamento do meu sinal então eu consigo comparar se está gastando muito tempo para fazer aqueles cálculos ou não geralmente eu sempre uso dessa forma aqui eu configurei o PWM para dar a frequência de 8200 hertz e aqui eu configurei ele como trigger ADC no ADCA eu estou utilizando o ADC o A3 como entrada do meu sinal analógico então é esse pino aqui ele ele que vai entrar aqui no nosso ADC vai vir com sinal analógico já condicionado e com offset esse outro ADC aqui não está sendo utilizado apenas esse e configura o DAC que é a nossa saída analógica nossa saída conversor digital para analógico o DACA então aqui está a configuração do DACA e eu deixo aqui nas páginas de onde eu consultei alguns valores o valor do DAC é de 12 bits que ele vai sair num valor de 0 a 4.095 que corresponde a um sinal de 0 a 3.3 volts lembrando o ADC é de 0 a 3 volts e o DAC é de 0 a 3.3 e quem que é o DACA o DACA vai ser o Ina 0 então ele vai ter a nossa saída analógica aqui eu configuro os coeficientes de cada banda que eu gerei no nosso script do MATLAB eu simplesmente copio e colo aqui para não ter que ficar mudando um valor por vez e aqui eu dou um reset então está aqui todas as nossas 10 bandas aqui eu deixo configurado só para a gente fazer um watch view visualizar a forma de onda o timing piscando o LED aqui o nosso som de entrada eu removo o valor de offset dele 2047 dou um ganho aqui de 01 pego esse sinal filtro na primeira banda filtro na segunda terceira e faço nas 10 bandas no final eu faço o que? somo novamente as 10 bandas o que que eu estou fazendo nisso? então pego meu sinal multiplico passo ele em cada banda e multiplico pelo ganho de cada banda depois soma saída de todos os filtros multiplico o ganho global que vai ser o nosso master volume master e depois mando para o dark novamente então aqui são os ganhos de cada banda e aqui o ganho global pego este sinal coloco o offset nele novamente para ele ficar de 0 a 4095 verifico se ele passou de 4095 ou se é menor do que 0 aqui só para saturar a saída e como ele já vai estar um valor em 12 bits mando novamente para o nosso módulo DAC então é simplesmente isso que é feito o nosso processamento vou compilar e descarregar para a gente ver então está aqui o nosso sinal de entrada o input que é o todas as faixas estão com ganho unitário inclusive o ganho global então vamos o que significa cada sinal aqui estou injetando um sinal na entrada em 200 250 hertz e aqui é o nosso sinal de saída também em 250 hertz então a gente vê o sinal que está passando nosso DSP agora eu vou alterar o ganho aqui da faixa 9 lembrando que a faixa 9 é essa aqui que vai estar em 16 kHz então vou marcar aqui a amplitude então vamos alterar aqui 10 vezes a gente vê que não mudou muito a amplitude do sinal de saída agora vamos alterar vou aumentando aqui também 10 quase não muda muito nosso sinal de saída agora eu vou pegar aqui na faixa correspondente a 250 que vai ser a faixa que vai ser a 0 1 2 3 então vai ser essa daqui então vamos dar o ganho lá de 10 e vamos ver o que vai acontecer aqui nela olha que interessante aumentou o ganho drasticamente então ele vai alterar só a faixa correspondente aos 250 hertz então se eu quiser eliminá-la olha aí estou injetando agora um sinal de 250 hertz e eliminei qualquer componente de 250 hertz se eu pôr na saída agora um sinal de 100 hertz vamos ver o que vai acontecer então vou fazer aqui em tempo real então olha eu zerei então vamos ver se eu colocar agora uma frequência de 100 hertz a frequência de 100 hertz também ela não está no exato eu vou mudar aqui vou colocar ela eu não tenho vou colocar de 125 aqui 125 hertz olha aqui o sinal de eu estou injetando agora o sinal de 125 hertz e ele está saindo aqui vou ajustar a escala aqui só para mostrar a forma de onda de 125 mais uma como 125 não múltiplo exato então a gente vai ter esse problema aqui tem aqui agora um sinal de 125 hertz então ele corresponde a esse sinal então vamos dar um ganho 5 aqui olha aí ele altera o ganho aí se eu tirar então está aí nosso script funcionando vamos agora ouvir uma música e vamos ver o efeito que vai dar eu vou mostrar o nosso setup bom então aqui mostrando o nosso setup temos o nosso dsp para vocês verem aqui o circuito que faz o condicionamento de sinal esse 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 aqui é o nosso amplificador que faz o condicionamento do nosso sinal de entrada que é essa parte que está aqui então o sinal chega aqui o amplificador é aqui temos a nossa parte do amplificador classe A toda essa parte aqui de pequena potência ela é simplesmente esse sinal daqui sai do amplificador o capacitor para remover o sinal CC e aqui tem o amplificador classe A aqui nós temos o nosso módulo de potência dos transistores uma ventoinha para refrigerar e aqui temos o nosso alto-falante que a gente vai ver a música saindo e eu vou voltar aqui na tela onde no canal 1 nós temos o sinal de entrada e aqui o nosso sinal de saída que vai para o amplificador só uma correção esse transistor que eu utilizei aqui ele não é esse na verdade o transistor que eu utilizei é o 2N 3055 este aqui esqueci de atualizar na nossa simulação na simulação aqui 2N então este que é o transistor que está sendo utilizado no nosso amplificador mas isso não altera também a nossa resposta em frequência então aqui é o sinal é o input output então vamos liberar o sinal de áudio e ver o que vai acontecer então não sei se vocês vão conseguir ouvir a música vou aumentar aqui o master volume então está aqui o nosso sinal de entrada olha o sinal de saída então eu estou dando um ganho nos graves então vou aumentar aqui o perfil e aí a gente vai mexendo aqui conforme aqui é o ganho global vamos se diminui aqui vamos funcionar o ganho global vamos por diminuir aqui os graves e a gente vai alterando aqui conforme olha a tonalidade como fica então está aí o nosso processador de sinal funcionando vou aumentar aqui uns então vamos arbitrando aqui valores vou tirar todos os graves vamos ficar só com os agudos até que eu tirei tudo agora vamos pôr só um grave olha que interessante e aqui eu aumento o volume master então tá aí alto falante vibrando então tá aí o nosso setup funcionando e o sinal nosso de entrada aqui claramente a gente vê que a gente não tem os sinais agudos em relação ao sinal de entrada a gente vê aqui mais os graves então tá aí gente uma aplicação se você quiser deixar a música do seu gosto então espero que vocês aproveitem vou zerar aqui a saída então até a próxima nos encontramos a próxima